Dinossauros cobri! Vamos lá! Cobra a 1... 3-3... Isso! Rá, vir! O fundo fica aberto? O fundo fica aberto? A fila pode desligar! Verdade! Olhe pra frente! Olhe pra frente viu? Olhe pra frente! Dinossauros! Música 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 Atenção Atenção Alinhamento horrível, alinhamento horrível Não olhe pra mim não, olhe pra frente pai Não olhe pra mim não, olhe pra frente Dinossauros Dinossauros cobri Tobe a unha, três três Isso Maravilha O fundo fica aberto O fundo fica aberto O fundo fica aberto O fundo fica aberto Olha pra frente Olhe pra frente Olhe pra frente Dinossauros Vamos sair ao Ordinário Ordinário E finalmente Olhe pra conjunction O fundo fica também Não foi para frente Ou passarem Vamos lá. 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 Vamos lá.